Olá, bom dia! Hoje vou contar a história do Galo de Barcelos. Diz a lenda que em algum momento na época medieval ocorreu um crime na cidade de Barcelos que ninguém conseguia desvendar. Acontece que um jovem galego que passava pela região a caminho de Santiago de Compostela para cumprir uma promessa foi acusado pelos moradores como suspeito do crime e acabou condenado à força por isso. Alegando inocência, o jovem pediu que fosse levado até o juiz e assim foi feito. No encontro, reafirmando que não havia cometido crime algum e perante as risadas do juiz e demais presentes, o jovem apontou para um frango assado na mesa do banquete que acorria ali e disse É tão certo! Eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem. Claro que todos continuaram a não levar o rapaz a sério. Porém, na hora do enforcamento, o galo se levantou e cantou. O juiz, desesperado, foi até à força para tentar evitar a injustiça e chegou a tempo de ver o rapaz sobreviver por conta de um nó mal feito na corda. Solto e inocentado, o galego voltou anos depois e construiu o famoso cruzeiro do Senhor do Galo, em louvor à Virgem Maria e Santiago. Esta é a história do galo de Barcelos.